Olá, eu sou a Ana Caldeira, tenho 25 anos, sou estudante de Ciências da Comunicação, adoro cantar, gosto mesmo muito de cantar e de rádio também. Estou no Fórum Sintra e estou a participar no MTV VJ Casting. Estou também aqui junto do Palácio da Pena, onde vocês podem ver toda a agitação, todo o barulho que há aqui por trás de mim, porquê? Porque o David Guetta acabou agora de dar um concerto e eu estou precisamente num hotspot de internet, ou seja, que se estiverem ligados, se estiverem em rede, enviem-me rapidamente as vossas perguntas porque o David Guetta está quase a chegar até mim e quem sabe vocês são os felizardos e não veem respondidas as vossas perguntas pelo David.